Gente, eu estava conversando aqui com o Jackson e ele estava me contando um pouco sobre a história desse dia, que é o aniversário, isso de Ori Shiminaka ser comemorado amanhã, Jackson. E tem toda uma polêmica em torno disso. E o Jackson, o Jackson não é historiador, não é Jackson, mas é uma pessoa que é formada em serviço social, entusiasta de história, família de historiadores, filho? É, a minha mãe é historiadora. Olha aí, que legal, né? Tenho vários colegas que são historiadores. E existe uma certa confusão, né, filha? Na verdade, prefeito, a gente tem que gostar e valorizar a nossa própria história, né? E defender a nossa história, né? Defender a nossa história e a nossa soberania. Bom, delegado prefeito eleito da nossa cidade, Ori Shiminaka, desde o seu hino você já sabe que existe o trajeto da liberdade, né? E dezembro ele marca o nosso processo de reinstalação do município, né? A gente festeja, na verdade, as duas coisas junto, né? A cidade faz 143 anos de fundação, a fundação histórica, marco histórico da ação missionária do padre José Nicolino de Souza, fundador da cidade, né? Que veio fazer a sua missão aqui e escreveu o seu diário das três viagens na região Trombetas, né? E ficou como fundador da cidade devido ao seu trabalho missionário com aqueles que já estavam aqui no povoado de Uruatapera, né? Então, em junho de 1877, mais precisamente 13 de junho, dia de Santo Antônio, ele erige uma cruz ali na frente da cidade, onde hoje está o Lameira, isso que está registrado historicamente, tanto na diocese, tanto nos documentos paroquiais. 13 de junho de 1877. De 1877, é o marco histórico. É o marco histórico da fundação da cidade. Certo. Ela sofre uma evolução bastante rápida, ainda no século XIX, é levada à freguesia em 1886, já despertando o interesse do Estado do Pará, pelaquele povoado, aquelas pessoas que já estavam trabalhando, já estavam gerando economia aqui, uma vez que o comerciante Carlos Maria Teixeira, que era português, já comerciava com os negros e com os índios, que desciam as cachoeiras e vinham comprar dele, né? Tudo às escondidas, porque ainda estava graçante a escravidão. E em 1886 é levada à freguesia, né? Porque naquela época o imperador mandava, ainda existia o regime do padroado, e quem comandava era a igreja, os pequenos povoados, né? E na época era Santarém ainda, que comandava tudo. Mais oito anos depois, já no regime republicano, o governador Lauro Sodré, eleva, então, a condição de vila, pela lei número 174, de junho de 1894. Então, é levada à vila de Oriximiná. Neste contexto muda, então, é mudada através dessa lei, lei número 174, de nove de junho de 1894. Então, já passa a ser Oriximiná. Seis meses mais tarde, é, então, é levada à condição de município, pela primeira vez, instalada em 5 de dezembro de 1894. Seis anos depois da nossa festejada, é, restalação como município, já estávamos aí, como município autônomo, crescendo, por forças contrárias ao interesse do povo Oriximináense, Oriximiná é sumariamente extinta. Quando isso? É, extinta em 3 de abril de 1900, é, já quase no finalzinho do século XIX. 3 de abril de 1900, ou seja, ela é extinta, naquela época, óbvio, ela tinha uma ascendência, era uma cidade muito importante. Isso, era, tinha um poder tão grande que... Por questões políticas acabou. Por questões políticas, o governador Paz de Carvalho, é, extingue Oriximiná, juntamente com vários outros municípios pequenos, inclusive Juruti, na época, também, foram extintos, sumariamente. Oriximiná, então, foi dividido o seu território entre Óbidos e Faro, mas cabiu a Faro, a Óbidos, todo o legado. Óbidos é que ficou para administrar a Oriximiná, e daí começou a nossa decadência. Então, a gente vinha numa sequência, né, de reconhecimento, né, de expansão, de reconhecimento, desde o padre José Nicolino, desde o dado momento histórico, 1900, né, Óbidos por interesses políticos, né, acaba tomando novamente essa ascendência. Oriximiná sofre um duro golpe na sua existência política, administrativa, em 1900. Aí a gente sofre uma estagnação de três décadas, 34 anos, né. Mas os nossos Oriximinás nunca deixaram de lutar, né, por isso. Exatamente para nós, o benefício que vem trazer o nosso renascimento é a Revolução de 1930. É muito importante em todo o país, para todos os estudantes que estudam sobre isso, né. Para Oriximiná foi benefício. Muita gente diz que não foi benefício porque Getúlio tomou o poder do país, mas para nós foi benefício. Porque Getúlio manda um homem forte para o norte, esse homem forte quem era? Joaquim de Magalhães Cardoso Barata, interventor federal do estado, né. Ele assume o estado do Pará em 12 de novembro de 1930. Já em 1931, ele recria a comarca em Óbidos. Mas, em 1933, as lideranças de Oriximiná conseguem ir até o Magalhães Barata e, através de documentos, estatísticas, naquela época, conseguem provar que Oriximiná tinha condição e tinha pernas para se voltar a ter autonomia, né. Então, o que ele decide? Em 22 de abril de 1933, é criada a subprefeitura de Oriximiná, a primeira subprefeitura, né. Mas ainda vinculada a Óbidos. É, por cerca de um ano, a gente tem uma subprefeitura, né, uma prefeitura pequena, onde ele vai observar a evolução desses trabalhos. Então, começam os trabalhos, então, o grande baluarte desse trabalho é Helvésio Imbiriba Guerreiro, né, bastante novo na época, como senhor, prefeito novo, de 30 anos na época. E Helvésio Guerreiro consegue, junto com as suas lideranças, provar que Oriximiná tinha condição de se tornar, assim, voltar a ser administrativa, né, voltar a ser administrativa, por conta própria, né. E o delegado nos pegou de supetão para gravarmos assim ao vivo, né, então a gente não estava totalmente assim pronto. Mas quem sabe faz ao vivo, né, prefeito? Tem que ser na hora. É, e exatamente em 1934, dezembro de 1934, exatamente no dia 24 de dezembro de 1934, Oriximiná reconquista a sua emancipação político-administrativa, né, recompondo a sua estrutura física, econômica e social, né. O Magalhães Barata restala Oriximiná, dando plenos poderes para voltar a funcionar a sua soberania municipal. Então, o marco de emancipação política, restauração, né, da cidade, 24 de dezembro de 1934, através da lei número 1442, assinada em 24 de dezembro de 1934, pelo então interventor federal do Estado Pará, Joaquim Cardoso Barata. Então amanhã a gente comemora o quê? Amanhã a gente comemora... Chegamos que a gente festeja as duas coisas. As duas coisas, né. É, a gente deve festejar as duas coisas. Uma vez que o marco político é a nossa origem, a importância desse marco político, aliás, histórico, o 13 de junho de 1877 é o marco histórico da fundação de Oriximiná, e o 24 de dezembro de 1934 é o marco político, né, é o marco da conquista da sua soberania. Oriximiná volta a ser um município soberano, que por conta própria vai eleger seus prefeitos, aí agora a partir de 2021, o delegado Fonseca é o 21º ano prefeito. Agora tira uma dúvida aqui. Até 1977, questão das cheias... Isso. Até 1977, o aniversário da cidade era comemorado, sempre comemorado em junho, não é isso? É, historicamente existe, né, uma lei aí que... que fala sobre isso, né, que na época era Mundinho Oliveira, prefeito, aí houve uma grande cheia na região de 1976, os municípios sofreram bastante com isso, e eles mudam, né, durante o centenário de Oriximiná, que acontece em uma grande festa, foi cerca de uma semana de festa, onde foi fundada a Praça do Centenário, foi inaugurada neste centenário, no transcurso do centenário de Oriximiná, e naquela época, talvez por descuido ou outra... Conveniência política. Desconhecimento, conveniência política, o aniversário da cidade ficou nesses últimos 43 anos em dezembro. Sendo comemorado em dezembro. Tanto que o hino da cidade, né, feito pela grande poetisa Oriximinense Marli Arada, trata da liberdade do município, né, é um hino muito bonito, importante da nossa história, então, o dezembro marca, sim, a liberdade, né, a liberdade que surgiu para nós, a gente canta esse hino com grande alegria, né, nosso hino de fundação de Oriximiná, feito pela grande Marli Arada, e isso é muito importante a gente valorizar, enquanto o filho da terra, todos os filhos da terra têm que ter orgulho disso, né, porque foi uma conquista difícil, 34 anos para se restabelecer. Quando se restabeleceu, o município vinha crescendo, né, surgiu aí as oportunidades, surgiu o Porto Trombetas, o município conseguiu se colocar no cenário do Estado, novamente, né, haja vista que no final do século XIX ela já estava, né, tanto que o Estado mesmo reconhece o município por duas vezes, em 1886 e 1894, infelizmente a gente sofre uma extinção política, e graças a Deus a gente também consegue o nosso renascimento político em 24 de dezembro de 34, isso é motivo para a gente festejar, né, professor? Show de bola, gente, foi improvisado aqui, foi só na roda de conversa, achei interessante, quis compartilhar com todos vocês, agradeço o professor aqui, não, eu estou profetizando aqui, não, eu sou professor de história aqui, o Jackson, tá? Show de bola, foi improvisado, mas assim, né, quem sabe faz ao vivo, tamo junto e vamos pra cima. Tamo pra cima! Parabéns, Oriximinar! Tamo junto! Tamo junto!